Beleza galera, vou tá ensinando você tá pegando o novo item grátis aqui ó, de ano novo, beleza? Eu peço que você compartilhe esse vídeo que você vai tá ajudando bastante o canal Eu vou tá ensinando, e assim já já vou tá ensinando vocês pegarem pelo celular, beleza? Esse método aqui é pelo PC Primeiramente você vai na descrição e você tem que tá baixando o Firefox, beleza mano? Depois de baixar o Firefox você já faz o login pelo próprio site, se você botar o Roblox aí E aqui vocês podem ver o item que eu não posso pegar ainda E depois você vai tá entrando no meu grupo de squad e vai ter isso aqui ó, passo 1, passo 2 e passo 3, beleza? E você vai vir aqui em hashtag novidade Eu não vou tá ensinando isso porque na descrição não tem como tá copiando, beleza? Beleza, você copiou aqui o about aqui ó, você vai tá abrindo uma nova guia Vai tá dando enter, vai tá aparecendo essa mensagem, você pode clicar ali que aceita o risco, beleza? Aí você já vem aqui o passo 2 aqui ó, você pode tá copiando aqui ó, vai tá vindo, vai tá colocando aqui ó, beleza? Cuidado por você não copiar o espaço, que eu copiei e já tirei Depois que você colocou assim vai tá aparecendo essas 3 opções Você vai tá clicando em texto, vai tá clicando mais um e você vai tá copiando esse grandão aqui ó, beleza? Depois de copiar você pode tá voltando lá e vai tá colocando e você clica aqui na setinha, beleza? Depois que você fez isso tudo aqui, lembrando que esse aqui é o passo pelo PC Você vai tá dando F5 aqui ó, e você já pode tá pegando o item, beleza? Depois de pegar o item você pode tá deslogando sua conta aí e vai tá sendo GG, beleza? Já peguei o item aqui, eu já vou aqui ó, mostrar aqui, deixa eu ver se ele já vai tá no meu inventário aqui ó Só pra ver que já tô na minha conta principal aqui ó E ok ó, já chegou o item aqui, então fica atento aí que eu já vou postar como é que pega pelo celular, beleza? Fiquem todos com Deus e fui!